Olá a todos vocês, bom gente, venham fazer um vídeo a respeito de um assunto que vem circulando aí pela internet Então, como posso explicar aqui, é tão rentável que tem pessoas fazendo uso de uma informação totalmente equivocada As pessoas que não tem um conhecimento de algumas fontes, né, ou de algumas histórias, ou de qualquer... A papirologia, ou a manuscritologia, vai cair fácil nesse conto do vigário Porque é um conto do vigário Existem algumas pessoas nas redes sociais, no Youtube, e trazendo uma informação que o Evangelho de Mateus contém 29 capítulos E que os padres, né, alguns colocam dessa forma, né, retiraram o capítulo 29 para não delegrir a imagem de Jesus Aí pegaram uma Bíblia de 1811, 1600 e alguma coisa, dizendo que essas Bíblias contêm o capítulo 29 E tem outras pessoas dizendo, não, eu tenho uma Bíblia aqui de 1811 Essa Bíblia contém os nomes originais, da forma que eles são Se são nomes originais, parece que a pessoa deve ter um conhecimento muito bom de hebraico, de grego, de aramaico, né Para poder saber o que é o nome original e com base em que Essa é a premissa que eu levanto aqui para vocês E outras pessoas estão aproveitando da situação para poder vender Bíblias de 1811 Como se a Bíblia de 1811 fosse a Bíblia fiel Ô gente, não existe Bíblia fiel, tá Não existe manuscrito fiel Existe manuscrito que está bem conservado Pode ser um palimpe sexto ou não palimpe sexto, pode ser raspado ou não raspado Que é um palimpe sexto, né E aí onde existe a exegeta para você fazer essa comparação Para vocês entenderem o raciocínio Para a pessoa afirmar que um certo Evangelho No caso, o Mateus Esse Evangelho de Mateus tem 29 capítulos Qual é a base fundamental para isso? A base fundamental Ah, é uma Bíblia de 1811? Não, senhores É uma Bíblia de 1600? Não É uma Bíblia de 1500? Também não A base para a pessoa afirmar Afirmar que o Evangelho de Mateus Ou qualquer outro registro Ou qualquer outro Evangelho Ou qualquer questão Referido àquilo que foi canonizado O que é canonizado? É os 66 livros Que vocês têm aí Isso após a Reforma Protestante, tá Porque até então era um pouquinho mais Depois veio a Reforma Protestante Foram lá, tiraram alguns livros E ficou aí para o Protestante 66 livros Então, do que está canonizado Para a pessoa afirmar que o capítulo Que Mateus tem 29 capítulos É necessário Preste bem atenção É necessário Que o fundamento A base fundamental Dessa afirmativa Tem que vir de um códice Preste bem atenção Tem que vir de um códice Ou um papiro Por que eu vou me referir ao códice? Porque o códice é o ajuntamento De pergaminhos No formato de um livro Ok? Alguns chamam isso de códex Beleza? O que vocês estão vendo aqui É um códice, tá Isso aqui é o códice sinaíticos Tá bom? Esse códice faz parte De um programa que eu faço uso Quem tiver mais interesse Em saber que programa é esse Que eu faço uso Que todo o meu trabalho A minha ferramenta de estudo A minha ferramenta de exegese A minha ferramenta de manuscritologia Papirologia De leite, de hebraico, de grego Isso, daquilo Está dentro desse programinha aqui Tá bom? Quem quiser ter mais informações Sobre esse programa Só na descrição aqui do vídeo Está meu contato do WhatsApp Entre em contato comigo Que eu passo maiores informações Então o que que acontece? Pra mim afirmar Mateus tem 29 capítulos E aí os padres Os pais das igrejas Foram lá e retiraram Sei lá O que todo mundo inventa Tá bom Então Qual é a base fundamental? É o códice Quando eu chego nesse códice aqui Que é o códice sinaítico Senhores Eu vou pegar aqui Apenas 20 Vou pegar só os 28 capítulos E o versículo 20 Que termina aqui Deixa eu olhar aqui para os senhores Que é a expressão Que nós temos aqui Sinteleias Sinteleias Tu Aio Aio Vai terminar aqui Para sempre Aio Aqui Aionos Aionos Então termina aqui Termina aqui Versículo 20 Se eu for pegar aqui o manuscrito Ele não me dá mais um capítulo aqui Ele encerra assim aqui Isso dentro Eu estou falando do códice sinaítico Esse que vocês comentam aqui na frente dos senhores É o códice sinaítico Tá bom? Então Não tem como Termina aqui Vou pegar um outro códice aqui Vou pegar o códice Alexandrino Esse códice sinaítico é do quarto século O Alexandrino É esse pronto O códice Alexandrino também é do quarto século Vamos pegar aqui Aqui Finalzinho Evangelion Catamatai Terminação do Evangelho de Mateus Aqui termina E aqui começa o de Marcos Tu catamarcom Tá aqui Evangelion Segundo o Evangelho de Marcos Segundo a visão Então o Evangelho de Marcos Vai terminar onde Esse Evangelho? A mesma coisa Tá aqui A mesma expressão Tá Sim Te leias Tu Aionos Mesma coisa Então aqui Termina-se o capítulo 28 Verso 20 No códice Alexandrino Que é do quarto século Nem o sinaítico Nem o Alexandrino Está me trazendo O 29 capítulo Não tem Acaba o capítulo aqui 28 Começa o Evangelho de Marcos Mesmo que eu puxe pra cá Aqui já é o Evangelho de Marcos Tá Aqui ó Tudo aqui é o códice Alexandrino Não tem também 29 capítulos Vamos pro outro códice Lembra que aqui é o códice Juntamente de pergaminhos No formato de um livro Tá Isso chama-se fólio Então aqui é um fólio Ok Vamos passar aqui Vamos para o códice Vaticano Bom Códice Vaticano já diz tudo Se No quarto século se tinha Então tem que estar aqui Só que nós temos aí Três códices Do mesmo período Talvez o Alexandrino aí Talvez do quinto século Tá Meados né Mas vamos aqui O códice Vaticano Vamos ver o códice Vaticano Mesma coisa Tá aqui ó Sinteleias Tu Aionos Mesma coisa Termina no verso 20 Aí começa aqui Aqui embaixo Vamos lá Então ele termina aqui Katamatayo Aí depois vai começar Vamos ver se aqui O Marcos Começa aqui Katamarco Aqui gente Katamarco Marque Marco Tá aqui ó Então depois daqui ó Que é o final Tá aqui ó Encerrou-se aqui Não tem mais nada Aqui pra baixo Não tem mais nada Então Aí vem Para o Evangelho De Marcos Por isso que eu falo Tem gente Que quer enganar Os leigos É fácil Então tome cuidado Com as informações Nas redes sociais Eu sempre trago Para as pessoas O do que está sendo dito Pergunta de qual fundamento A pessoa extraiu Exemplo Suponha-se Que a pessoa Tem uma Bíblia De 1811 E nessa Bíblia Tem o capítulo 29 De Mateus Aí vem a informação Essa Bíblia Que essa pessoa tem Essa Bíblia De 1811 Essa Bíblia Ela originou-se De córdices A tradução dela Foi feita em cima De córdices Ou foi feita Em cima De outra tradução Estou entendendo O raciocínio agora? Tá Vamos supor Então que essa Bíblia De 1811 Foi feita em cima De uma outra tradução Beleza Qual tradução é essa? Qual a datação dela? E essa tradução Originou-se de onde? De córdice Ou de outra tradução? Estou entendendo O raciocínio agora? Ah, professor De uma outra tradução Em latim Beleza Tá Essa tradução de latim Originou-se de onde? Onde eu quero chegar? As primeiras traduções Da Bíblia Prestem atenção nisso Que isso é fácil É simples As primeiras As traduções Foram feitas Foram feitas Ou foram feitas Do texto grego Se referindo ao novo testamento Ou foram feitas Em cima do latim Da ítala Desculpa Da ítala não Da vetus latina Ou propriamente Da vulgata Só que Para você ter Uma tradução Em latim Essa tradução Em latim Obrigatoriamente Tinha que vir Do córdice Senhores Do córdice Do córdice Não tem como correr disso De papiro De pergaminho Se não veio dessa forma Então É meramente Uma invenção humana Uma criação monstruosa E é o que vem Hoje surgindo Hoje no mercado É isso Pessoas querendo Sobressair Porém Sem fundamento Algum Sem conhecimento Algum Sem informação Alguma Então meramente As pessoas Se consideram Autodidatas Mas para o engano Para o erro Para a ludibriação Da fé Ou ludibriação Do que? Da ignorância De muitas pessoas E as pessoas Estão aí adquirindo Bíblias de Cento e noventa e poucos reais Só por causa De um nome certo Vou trazer uma explicação Para vocês Não adianta você ter Um nome correto Na Bíblia Quando todo o seu conteúdo Não é correto E aí? Que adianta você preservar O nome Se o conteúdo todo Não condiz Não condiz Com a realidade Não condiz Com os manuscritos É totalmente Parafraseado Aprenda uma coisa Toda tradução É parafraseada O que é O parafraseamento? É quando você Traduz algo De um outro idioma Porém ao traduzir Ao pé da letra Aquilo não dá sentido Para o seu idioma Para a sua língua franca O que é necessário fazer? Você insere vocábulos Adjetivos O que seja Para dar um entendimento melhor Ao fazer isso Você parafraseia O texto A oração A sentença O que seja A partir do momento Que você Parafraseia Você pode E acontece De você tirar Um sentido Original Interlinear Ou literal Que é aquela construção Daquela oração Simples assim Senhores É simples Para quem sabe Sabe Toda tradução É parafraseada Tá bom? Então tira um pouquinho Da sua originalidade Por isso que existe Chamada as Bíblias Interlineares São as Bíblias Que ela é Traduz a oração Ao pé da letra Vocábulo por vocábulo Aí existe uma coluna De parafraseamento Aí existem Três sentidos Até quatro sentidos Que a pessoa coloca Como parafrase ali Para você Qual o melhor sentido Que você vai adquirir Entende o raciocínio Então é isso Senhores Então tomem cuidado Nas redes sociais Ah e fora isso Tem até o Aqui o Códice Antigo Siria Também Só com o Antigo Siria Que vocês estão vendo aí Quando chega em Mateus Capítulo 28 Vai trabalhar só Até o versículo 7 Tá? Então você vê Que já existem Outros manuscritos Outros manuscritos Tá? Que trazem Mateus Capítulo 28 Só até o versículo 7 Não tem nem capítulo 29 Depois vem aqui O Evangelho de Mateus E fora isso Existe o Códice Caburis O Códice Caburis Que os senhores estão vendo aí É a mesma coisa Não tem também capítulo 29 Então Se vocês estão vendo Nas redes sociais Que esconderam de você É sempre aquele mesmo Linguajar Olha Ocultaram Esconderam de você Isso e aquilo Meu amigo Tome cuidado Com esse linguajar Você vai ver Que a pessoa Não vai dar um fundamento Vai mostrar uma Bíblia ali Mas da onde eles Nossam essa Bíblia Nem a pessoa vai saber explicar E onde eles vão Essas Bíblias Que estão por aí Ainda mais Estão vendendo a 400 reais Aí o professor Traz um serviço Sério Com fundamentação E não vale pra nada Fora o Códice Vaticano Para nós encerrarmos esse vídeo O Códice Bizai O Códice Bizai A mesma coisa Senhores Então nós temos aqui O Evangelho Termina-se aqui A mesma forma A mesma questão Sintia leais Tu aionus Tá Termina-se aqui Ele fala até Com o princípio Do Evangelho De João Tá E acaba-se Tá até aqui Tá vendo Mateus capítulo 28 Versículo 13 Ao 20 E nós não temos Mais nada No Códice Bizai De 29 capítulos No Evangelho De Mateus Então tome cuidado Que vocês venham Vindo aí pelas redes sociais Não vou dar nome Aqui para dar em bop Mas os senhores Podem pesquisar Os senhores verão Muitas pessoas fazendo isso Vendendo Bíblias De 200 reais E tantas outras coisas Que lhe dite Fundamentação alguma Volto Se existisse 29 capítulos De onde nós Teríamos que ter A prova fundamental Que Mateus Tinha 29 capítulos De onde? Dos Códices Ou Códices Ok? E os principais Códices São esses que eu acabei De mostrar para vocês Sinaítico Vaticano Alexandrino E design Beleza? Esses Códices Do quarto século E o outro do quinto século Por aí se vai Volto Quem quiser ter orientação Sobre esse programa Que eu faço uso Chamado BibleWorks Vou deixar aqui na descrição Do vídeo O meu contato Do WhatsApp Entra Que eu passo mais informações Muito obrigado Até a próxima aí Tchau, tchau